E vem chegando mais sucesso pra você dançar E é porque é, porque é meme, hein? Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Se para dançar, menino, quer ser sucesso Por razão, pegada, levada ao vivo Essa santa rosa É porque é, porque é meme, hein? Tá vindo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra volta que o mundo dá Ah, palmas pra volta que o mundo dá Ah, já falei pra geral que a gente terminou Esse sentimento era lindo Você veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano do chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Por razão, pegada, levada ao vivo Tá vindo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra volta que o mundo dá Ah, palmas pra volta que o mundo dá Ah, já falei pra geral que a gente terminou Esse sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano do chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Dozão, galera da Timbaú Bate marcando prazer Dozão, galera do Santa Rosa Esse é o matuto mais inteligente do meu Pernambu Ninguém duvida Interior, fazenda na praia com verdura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no setão pra fazer diferente É lanceador, matuto inteligente do interior Fazenda na praia com verdura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no setão pra fazer diferente É lanceador, matuto inteligente do interior Só do setão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso na cama eu volto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Matuto inteligente, matuto inteligente Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso na cama eu volto quente Esse é o matuto inteligente, pai Interiou, fazenda na praia ou cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão pra fazer diferente Galante, adoro e matudo inteligente Interiou, fazenda na praia ou cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão pra fazer diferente Galante, adoro e matudo inteligente Fazenda de cavalo na cidade de Jaguar Vou no sertão e vou cantar Matudo inteligente, matudo inteligente Bonito e cheiroso na câmbio é bom Matudo inteligente, é só moquinha, né? Cheiroso e gostoso na câmbio é bom Matudo inteligente, matudo inteligente Bonito e cheiroso na câmbio é bom Matudo inteligente, eita, santa rosa diferente Eu tô em Santa Rosa É festa de Natal E atribuiu em verdejante Repertório mais atualizado do meu Pernambuco Música 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 Comprei garro importado, cavalo de um milhão País tão me chamando de vaqueiro, a sentação O uísque red e blue, lotado de mulher e o bolso cheio de dinheiro Pega as gata que eu quiser Música Quando eu não tinha nada, você não me olhava assim Passava rebolando, tirando onda de mim Chegou a meu melhor por eu ser um super vaqueiro Falou que pra casar só queria um fazendeiro Mas uma cartelinha resolveu meus problemas Eu tive fé e apostei, ganhei Na meca se gerar E comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estão me chamando de vaqueiro, a sentação O uísque red e blue, lotado de mulher e o bolso cheio de dinheiro Pega as gata que eu quiser Comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estão me chamando de vaqueiro, a sentação O uísque red e blue, lotado de mulher e o bolso cheio de dinheiro Pega as gata que eu quiser Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher Quando o jogo virou, sou eu que não te quero Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher Quando o jogo virou, esse larga do meu pé Pegada, pegada elevada Essa é a banda do Joe Quando eu não tinha nada, você não me olhava assim Passava rebolando, te amo, não dá de mim Pegou a minha meia por ser um simples vaqueiro Falou que pra casar só queria um fazendeiro Mas uma cartelinha resolveu meus problemas Mas eu tive fé e a gostei Ganhei na mega cena Comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estão me chamando de vaqueiro, a sentação O uísque red e blue, lotado de mulher e o bolso cheio de dinheiro Pega as gata que eu quiser Comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estão me chamando de vaqueiro, a sentação O uísque red e blue, lotado de mulher e o bolso cheio de dinheiro Pega as gata que eu quiser Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher Agora o jogo virou, sou meu que não te quer Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher Agora o jogo virou, vê se larga do meu pé Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher Agora o jogo virou, sou meu que não te quer Isso é pra lá mulher, isso é pra lá mulher Agora o jogo virou, vê se larga do meu pé Daqui a pouquinho tem as musas do forró Também tem fazão detalhe, Helio Lima Essa é a fazão, pegada, levada Alô Renato, vai tá sério, vai trabalhar Vai bagunçando Maranassé Eu não sou vidente, mas eu já previ, é tudo Vocês sofrem, os carentes ligam E eu no meio do mundo É massa ver você desesperada atrás de mim Vem que eu te avisei e você não quis me ouvir Te ver nos meus pés, feito um cachorrinho Com rápido as pernas chorando por mim Agora é assim, tá com saudade de mim Passa a manhã, passa a manhã Passa a manhã, tá com saudade de mim Passa a manhã, se quiser me ver vai no meu Instagram Tá com saudade de mim Passa a manhã, passa a manhã Passa a manhã, tá com saudade de mim Passa a manhã, se quiser me ver vai no meu Instagram Se quiser me ver, vai no meu Instagram Eu não sou vidente, mas eu já previa tudo Você só prendo, cara, te ligando Eu no meio do mundo É nossa, eu vou ser desesperada atrás de mim Vem que eu te avisei e você não quis me ouvir Te veram os meus pés, beijam um cachorrinho Com o rabo entre as pernas, chorando por mim Agora é assim, tô com saudade de mim Passa a manhã, passa a manhã Passa a manhã, tá com saudade de mim Passa a manhã, se quiser me ver, vai no meu Saber, tá com saudade de mim Passa a manhã, passa a manhã Passa a manhã, tá com saudade de mim Passa a manhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Se quiser me ver, vai no meu Instagram Calma, tá com saudade de mim Vazio sou eu, disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Alô Santa Rosa, a partir de agora muita pisadinha boa e muita vaquejada Essa é a banda do Jô e pela terceira vez aqui, puxa meu Renato Mais uma pegada levada de Sandro, ao vinho, ao vinho Só lembrando que dia 31 virada de ano, TV Dejante, no bar do Pedro, todos convidados E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu É só um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na panada Que termina a noite menos de virada E não sente medo de se arriscar É só naquele tempo que carrega o olho e que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Enquanto tem vaqueiro que não quer gastar Ela tá me chamando de vaqueiro doido Da rede irraciada Eu só pego batida, sou ponta virada Doido por cachaça, eu forró E mulher Mas tenho certeza que quando eu morrer eu não relevo a nada Mas deixa um cavalo e uma namorada E vai chorar por mim quando ela quiser Manda um abração pra toda a galera da Tima Uma marcante presença É festa de Natal Clube Avalonci em Santa Rosa Manda do Jô Essa é a banda mais atualizada da região Isso é do Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo da pista é o B Comenta que sou um estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que vira a noite e me dá de virada E não sente medo de se arriscar Eu sou naquele tempo e que carrega o olho e que pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena E quando tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido, barreira e rasgada Cê pega o batido, seu ponta virada Doido por cachaça, forró e mulher Mas tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma namorada Vê pra chorar por mim quando ela quiser E de outro dia vai ser o pisadinho gostoso vai ser Lá no Bar do Pedro, sinto o Chico Tonto Em Verdejante, pá Alô Verdejante, tamo chegando Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Solteiro não leva chifre Coração pra galera da Timbal e Santa Rosa E eram me falando que você já tava apontando Por aí ficando E toda noite sempre a gente Não terminamos e você nem deu tempo Já tava bebendo Eu sei que a sua intenção é tirar onda O que tá por cima eu estou por baixo Querendo botar em mim a forma de corno otário Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí Venharam me falar que você já tava aprontando Por aí ficando e toda noite só pra curtir Pra terminar a mãozinha você nem deu tempo Já tava bebendo, não teve respeito por mim Eu sei que a sua intenção é tirar onda Gostar que tá por cima que eu estou por baixo Quero botar em minha fama de corno otário Pode ficar com quem quiser Eu tô nem aí, solteiro não leva chi Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existo Eu tô nem aí, solteiro não leva chi Manda um abração aí pra minha amiga, alô Rayona, alô Michelle Aqui a presença nesse show maravilhoso, é César de Natal, é aqui, Avalanche Clube E daqui a pouquinho tem a música do forró Manda mais um atualizado, pai E na carufa do vaqueiro, só anda mulherão e vaqueja no meu esporte Mulher é minha paixão, já tem quem ser valente pra botar o banho no chão A mulherada que é o vaqueiro campeão Essa faneira é mais apaixonada do que eu pensava, hein pai Daqui a pouquinho forró detalhes Daqui a pouquinho também tem Helio Limas Pega o chicote e meu jimão e vou correr no mato Vaqueiro bom que é bom, pega a morena pelo laço Vaquei pra vaquejar, dá selo sua lazão A missão do vaqueiro é botar o banho no chão Depois da vaquejada, olha tá tudo no dedo A mulherada tá animada na garupa do vaqueiro E na garupa do vaqueiro, só anda mulherão e vaqueja no meu esporte Mulher é minha paixão, já tem quem ser valente pra botar o banho no chão A mulherada que é o vaqueiro campeão E na garupa do vaqueiro, só anda mulherão e vaqueja no meu esporte Mulher é minha paixão, já tem quem ser valente pra botar o banho no chão A mulherada que é o vaqueiro campeão Pega o chicote e meu jimão e vou correr no mato Vaqueiro bom que é bom, pega a morena pelo laço Bate pra vaquejada, selo seu lazão A missão do vaqueiro é botar o banho no chão Depois da vaquejada, olha tá tudo no dedo A mulherada tá animada na garupa do vaqueiro E na garupa do vaqueiro, só anda mulherão e vaquejada é meu esporte Mulher é minha paixão, já tem quem ser valente pra botar o banho no chão A mulherada que é o vaqueiro campeão E na garupa do vaqueiro, só anda mulherão e vaquejada é meu esporte Mulher é minha paixão, já tem quem ser valente pra botar o banho no chão A mulherada que é o vaqueiro campeão Essa é a banda do chão 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 Essa daqui é a minha dança Ainda mais gostosa do meu Brasil Vamos trabalhar na série Malandramente A menina intencente Se envolveu com a gente Só pra curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvido com a tropa Começou a se reduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Se a mão tá ligando Nós se vê por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 E a safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente, nocente, cê rui com a gente, só que quando eu curti Malandramente, fez caralho garante, eu não viro com a droga, como se eu cedo de Malandramente, meteu já pra casa, sua mãe tá ligando, nós veio por aí E a safada, na hora de levar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim Nós veio por aí, nós veio por aí, nós veio por aí, nós veio por aí E a safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim Nós veio por aí, nós veio por aí, nós veio por aí E a safada, na hora de levar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim Tem mais busca, não vai pra vaqueira, mas apaixonada, faz Fala o meu amigo Nel Amor não conturbado, muito ciumento, terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo, seu amor da minha vida Agora eu tô bebendo, tô ouvindo mal, eu tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca esqueço Eu tô bebendo, tô chorando, ouvindo mal, eu tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca esqueço Amor não conturbado, muito ciumento, terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo, seu amor da minha vida Eu tô bebendo, tô chorando, ouvindo mal, eu tô pensando em você, cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca esqueço Amor não conturbado, muito ciumento, terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo, seu amor da minha vida Alô meu amigo Léo Mara Abraçando aí pra você, produção de Jacir Luan Abraçado também meu amigo Cici em CD, está divulgando tudo, pai O meu cavalo é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é seu papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é seu papai Eu chego na disputa, o todo sai, eu ando, vai se aproximando do primeiro lugar Me deite minha cela e meu cavalo sai, me chamo na canhota e o todo cai E a galera grita em voz alta, o meu cavalo é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é seu papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, papai É pra claro, pra vaqueira, uma paixona Alô Cici, Cici em CD, está divulgando tudo aí O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é seu papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é seu papai E tem cavalinho, não é de brincadeira, só perde uma carreira, com ele todo cai É maço, não é cancela, mas tem os pés ligeiro Pode chamar sem medo, que a porca não é papai É para, é pra você, é claro, é show, é seu papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é seu papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é seu papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu santa rosa é show demais O meu cavalo é show, o meu cavalo é show Eita, cavalo é show, papai Só lembrando que dia 21 virada de ano, festa de Rervenhão Vai ser lá, em verdejante Se canjei com o toque do lado, Pedro, pá Tamo chegando, né? Vai descendo, vai trabalhando, meu amigo Renato Vamos trabalhar aqui pra aumentar o cachê Manda mais um Essa daqui vou chamar meus dançarinos aqui pra frente Vem cá, vem cá, vem Eita, mena gostosa demais Vem vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vem vários homens, bomba, 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 bomba lá Vem vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vem vários homens, bomba, bomba Puxa, Renato Mais um aqui, é estouro, pá Alô, Cici, Cd Divulgando tudo E vários homens, bomba, 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 bomba aqui E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E pra tocar no varedão, o swing é diferente Pegada elevada E pra tocar no varedão Pegada elevada e os dois botões E os homens empurram que nada Vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E vai taca, taca, taca Taca, hein lá Fazão pega pra levar Eu sou a repéter, arma atualizada Alô meu bem que existe Vai dar certo trabalho, né do regão E vários homens bomba, 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 bomba aqui E vários homens bomba, 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 bomba lá E vários homens bomba, 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 bomba aqui E vários homens bomba, 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 bomba lá Os homens tão tipo bomba As mina bomba, bomba, granada Vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca E pra tocar no paredão Swing é diferente Pegada relevada, assada sem envolvente Toca no paredão Os homens tão tipo bomba As mina bomba, granada Vai taca, 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 taca Eita, as meninas que dançam, viu? Taca, toca, toca Vai, toca, 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 Renan Esse é o repertório, mas vai no jato do meu Brasil E as rejeições pra você curtir É, já tá ficando chato, é A encheção só, pois é Repare que eu tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora, vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa de ser menos importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa de ser menos importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora E essa é mais um do meu repertório pra você curtir Sucesso! É, já tá ficando chato, é A encheção só, pois é Repare que eu tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora, vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa de ser menos importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa de ser menos importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa de ser menos importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa de ser menos importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui embora E esse é meu maior, seu Renato Matias Se bora curtir, com a Rosana Pegada, levada ao vivo Bonito Bonito E se não será que eu estou Atrapalhando o casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui seu futebol E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha pra ver aqui Que decepção Um um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que te sai, faz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que te sai, faz Tome aqui os cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha pra ver aqui Que decepção Um um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que te sai, faz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que te sai, faz Tome aqui os cinquenta reais Tome aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar a pagar a dama que te sai, faz Tome aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar a pagar a dama que te sai, faz Tome aqui os cinquenta reais Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo, pois é filha do banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Só toma rote e passa, monta cavalos, bolsa Pela da vivela, tem um paredão de som Festa de vaquejada lá, você tá na zoeira E a galera grita, olha pra dizia a vaqueira Festa de vaquejada, ela acerta na zoeira E a galera grita, olha pra dizia a vaqueira Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo, pois é filha do banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo, pois é filha do banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Só toma rote e passa, monta cavalos, bolsa Pela da vivela, tem um paredão de som Festa de vaquejada, ela acerta na zoeira E a galera grita, olha pra dizia a vaqueira Festa de vaquejada, ela acerta na zoeira E a galera grita, olha pra dizia a vaqueira Mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo, pois é filha do banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo, pois é filha do banqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Só lembrando que dia trinta Hoje ele vai tá tocando festa particular lá no sítio Lá no Glocubé E o dia trinta e um vai ser a virada de ano em Verdezate A volta do Tchou A volta do Tchou A volta do Tchou Eu tô na vida de sopeiro Já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Tô na vida de sopeiro Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Só pangendo gado, só pangendo Levando Só pangendo gado, só pangendo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Começou a vaqueirinha, uma disputa A cirrada é gado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavale gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o boi Ganhou a melhoração Começou a vaqueirinha, uma disputa A cirrada é gado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavale gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o boi Ganhar meu coração Eu só tô enredo gado, só tô enredo gado Aqui em Santa Rosa Eu só tô enredo gado, eu só tô enredo gado Eu só tô enredo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Tô na vida de solteiro Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje é só o baqueiro desmantelado Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje é só o baqueiro desmantelado Só tô enredo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Só pangendo o gado, só pangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Alô, nossa, olha Minha vaqueira, vamos fazer amor no mar Uma disputa acirrada, gado Cavalei bateram, vaqueiro, cavalei, gado Rateram, mulherada, entrando na competição Pra ver quem derruba, boi, ganha meu coração Começou a vaquejada, uma disputa acirrada Cavalei bateram, vaqueiro, cavalei, gado Rateram, mulherada, entrando na competição Pra ver quem derruba, boi, ganha meu coração Só pangendo o gado, só pangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Só pangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de matelado Na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro de matelado Só pangendo o gado, pangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Só pangendo o gado, só pangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Avalanche Clube Avalanche Clube Avalanche Clube Obrigadão pelo convite, posso dar uma pegada levada Pela terceira vez aqui em Santa Rosa No Avalanche Clube Essa é a mano do Tio Banda mais uma Avalanche Clube Avalanche Clube Avalanche Clube Avalanche Clube